Uma vez em contadinho, essa é a canta do bebezinho Da-da-bu-bu, levanta o brazinho, da-da-bu-bu Fechando a cabecinha, da-da-bu-bu No outro do ladinho, da-da, da-da-bu-bu Da-da-bu-bu, levanta o brazinho, da-da-bu-bu Fechando a cabecinha, da-da-bu-bu No outro do ladinho, da-da, da-da-bu-bu Voltando com a minha roupa Fechando a ilusão, da-da-bu-bu Fechando a cabecinha, da-da-bu-bu É um bebezinho, que não se gosta de adorar Da-da-bu-bu-bu-bu-bu Fechando a cabecinha, da-da-bu-bu-bu Fechando a cabecinha, da-da-bu-bu Fula, 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 que se gosta de eu Fechando a dança, do bebezinho Da-da-bu-bu Levanta o brazinho, da-da-bu-bu Fechando a cabecinha, da-da-bu-bu Fula do ladinho, da-da, da-da-bu-bu Da-da-bu-bu Levanta o brazinho, da-da-bu-bu Fechando a cabecinha, da-da-bu-bu O amante não adianta nada, nada vindo Essa é a dança do meu menino Essa é a dança do meu menino Ele não para com teu copinho Pula pra frente, pula pra trás Levanta o braço e deixa a perna, ele é demais Tata-gum-gum, levanta o braço e não tata-gum-gum Fechando a cabeça e não tata-gum-gum Pula pra frente, pula pra trás Tata-gum-gum, levanta o braço e não tata-gum-gum Fechando a cabeça e não tata-gum-gum O amante não adianta nada, nada vindo Fechando a cabeça e não tata-gum-gum Fechando a cabeça e não tata-gum-gum